Oi gente, tudo bem com vocês? Então, o nosso vídeo hoje está bem especial, porque dia 1º de julho, hoje é dia 5, mas dia 1º de julho a gente completou 100 inscritos aqui no canal. E foi assim uma surpresa pra mim, porque realmente eu não esperava conseguir 100 inscritos com praticamente 15 dias, desde quando eu postei o primeiro vídeo aqui no canal. E também uma felicidade imensa de saber que os meus vídeos estão agradando as pessoas, e que eu posso estar ajudando as pessoas de alguma forma, então isso é muito gratificante. E hoje eu gostaria de agradecer a todos vocês que se inscreveram aqui no meu canal, agradecer vocês de coração, que Deus abençoe cada um de vocês, a sua família. E agradecer também as pessoas que assistem os meus vídeos, porque de alguma forma ajudam o nosso canal a crescer. E hoje é dia 5 de julho, mas já ultrapassamos aí a quantidade de 100 inscritos, estamos mais ou menos com 60 inscritos aqui no canal, então isso é uma felicidade imensa. E eu acho legal poder falar um pouquinho sobre mim, porque eu não quis falar muito sobre mim no primeiro vídeo, porque eu achei que ninguém ia querer assistir. Então hoje, por ser um vídeo muito especial, eu gostaria de falar um pouquinho sobre mim pra vocês me conhecerem, então eu acho isso bacana, tá bom? Bom, eu me chamo Mônica, como vocês já sabem, eu tenho 35 anos, vou completar 36 agora em setembro, sou casada com Luiz Fernando, uns chamam por Luiz, outros chamam por Fernando. E a gente já tá junto há 15 anos, a gente demorou 13 anos aí pra tomar uma decisão de ter um filho, e hoje a nossa filha já tem 2 anos e meio, e ela sim é uma benção em nossas vidas. É uma menina muito meiga, carinhosa, é sim, um presente de Deus em nossas vidas. E atualmente a gente tá morando num sítio, e esse foi sempre o sonho do meu marido, que aos poucos foi se tornando meu sonho também. E graças a Deus a gente conseguiu comprar esse lugar, e a gente alugou nossa casa na cidade, e a ansiedade foi tanta que a gente nem esperou pra construir uma casa nova, a gente decidiu vir morar nessa casinha aqui de madeira simples, mas que a gente é muito feliz aqui, e alugamos a nossa casa e vimos morar pra cá. Mas assim, aqui é um lugar lindo, maravilhoso, tem muitas árvores frutíferas, então é um lugar perfeito pra nossa filha crescer. Então aqui foi um sonho, uma benção de Deus mesmo. Eu me lembro que cinco anos atrás eu tive vontade de ter um canal aqui no YouTube, mas o meu medo, a minha vergonha não me deixaram seguir com essa ideia. Nem mesmo meu marido sabe disso, vai descobrir depois que assistir esse vídeo. Mas assim, esse ano minha filha começou a ir pra escola agora em março, a gente achou importante mandar ela pra escola, né, porque, por causa de pandemia, ficou muito isolado, então pra ela ter mais convivência com outras crianças, a gente começou a mandar ela pra escolinha, né, ela só vai período da tarde, e tá sendo muito bom pro desenvolvimento dela. Então, e daí o que aconteceu? Como eu tenho esse meio período da tarde livre, né, entre aspas, porque a gente dona de casa nunca tem tempo livre, né, Mas daí o que aconteceu? Começou a vir essa vontade, novamente, de querer gravar vídeos pro YouTube. E daí eu pensei, ah, eu acho que eu vou tentar, vou começar a fazer alguns videozinhos pra ver se vai sair legal, e assim fui fazendo. E, sinceramente, gente, eu não esperava, assim, que o primeiro vídeo, pra falar bem a verdade pra vocês, o primeiro vídeo que eu postei aqui, eu não esperava que ele fosse ter tantas visualizações. Eu me lembro que quando eu postei ele, e depois postei aquele vídeo da compra da Shopee, depois eu vou deixar no link aqui embaixo esses dois vídeos, se você não assistiu, tá bom? Eu não esperava, realmente. Daí eu lembro que quando eu coloquei os vídeos da compra da Shopee, ela tava bem mais à frente, né, E daí, de repente, esse da limpeza do sofá, que foi o primeiro vídeo, começou a ultrapassar. Gente, e é o vídeo que tem mais visualizações, e é o vídeo que mais trouxe inscrito aqui pro canal. Então, assim, é uma felicidade muito grande mesmo, de saber que as pessoas estão gostando dos meus vídeos. Um outro fato sobre mim, que vocês talvez não tenham percebido, ou se perceberam, não sei, é que eu sou uma pessoa muito tímida. E hoje eu sou moderadamente tímida, mas ainda tenho meus bloqueios. Quando eu era criança, eu era bem mais tímida, muito tímida mesmo, e isso me atrapalhou muito na minha vida social. E eu fui amadurecendo, fui quebrando a cara e me soltando aos poucos. Então, gravar vídeos aqui pro YouTube tá sendo, assim, uma coisa muito boa pra mim, pra eu aprender a me soltar mais. Porque parece fácil pra algumas pessoas simplesmente chegar aqui na frente da câmera do celular e falar. Pra mim, não, gente. Às vezes eu tenho que pegar um roteiro, escrever o que eu tenho que falar, e mesmo assim, gente, me dá um branco. Eu tenho que pegar, voltar ali, ler o que eu escrevi, pra voltar a falar novamente. E às vezes a minha língua trava também algumas palavras de nervoso. Então, é assim, eu tô aprendendo a lidar com isso, a trabalhar esse bloqueio que eu tenho em mim, né, que me atrapalha, que é a timidez. E tá sendo, assim, muito bom pra mim. Eu acho que tá me transformando como pessoa, tá me deixando uma pessoa mais animada, mais produtiva, criativa. Então, assim, eu acho que gravar vídeos pro YouTube, além de você ganhar inscritos, visualizações, vai bem mais além disso, sabe? Vai como uma realização pessoal. Então, isso tá me transformando de uma forma que, nossa, é muito bom, gente. Muito bom mesmo. E nada disso seria possível, é claro, se vocês não me assistissem, se vocês não se inscrevessem aqui no meu canal. Por isso, gente, mais uma vez, muito obrigada mesmo. Deus abençoe muito, muito a vida de vocês. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo foi um pouquinho curto, mas eu achei importante vir aqui gravar pra vocês, né, falando um pouquinho sobre mim. E pra agradecer aí os meus primeiros 100 inscritos do canal, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de saber um pouquinho sobre mim. E espero vocês no próximo vídeo, tá bom? Então, fiquem com Deus, um grande beijo e até a próxima. Tchau!